E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News E o serviço de músicas do YouTube não vai ter anúncios e vai funcionar offline Se você não está sabendo, o YouTube vai lançar um novo serviço que vai se chamar YouTube Music Key Que vai ser músicas via streaming, parecido com o que tem hoje, tem o Deezer, tem o Spotify Ele vai fornecer o mesmo serviço dessas outras empresas que acabei de citar Vai custar em torno de 10 dólares por mês e vai ter mais ou menos 20 milhões de músicas no catálogo Ao contrário dos outros serviços que tem mais ou menos 30 milhões de músicas Então ele vai sair meio que atrás nessa questão Só que tudo isso são apenas rumores, o Google não confirmou nada ainda E rumores novos que saíram esses dias foram esses que eu falei no começo do vídeo Esse novo sistema não vai ter propagandas e vai funcionar offline Outra coisa interessante é que você vai poder deixar uma música rodando Enquanto você mexe em outros aplicativos Coisa que, por exemplo, o aplicativo do YouTube atualmente não faz Se você deixar um vídeo rodando e tentar acessar outro aplicativo A música simplesmente para de tocar o vídeo E saiu o terceiro resumo semanal do Tecnodia Em parceria com o canal Tec Info Esse canal é do Abner e ele é um colunista lá do site E semanalmente ele está fazendo esse resumo Nessa semana tem várias informações bem interessantes Como o iPhone 6L, Moto X, mais um Galaxy Tab S no Brasil E várias outras coisas bem interessantes e legais Vale muito a pena ver, é muito bem feito Eu vou deixar rodando só uma partezinha aí para vocês terem uma noção na qualidade do vídeo dele E recomendo que assistam semanalmente para ficar por dentro das principais notícias que rolam E principalmente no mundo da tecnologia Então quem quiser ver o vídeo completo, só clicar aí no link da descrição Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tec News Como nós já sabemos, a Motorola vem trabalhando em novos lançamentos No último resumo semanal, mostramos que a empresa agendou um evento para o dia 4 de setembro Onde irá anunciar novos aparelhos O novo top de linha da Motorola deve ser anunciado nessa data O Moto X mais um, sucessor do Moto X As especificações do aparelho foram vazadas em um teste de benchmark Feito com o GFX Bench As principais mudanças em relação ao Moto X estão na câmera e no processador O novo aparelho da Motorola deverá contar com o processador Qualcomm Snapdragon 800 quad-core de 2.5 GHz Além de uma tela de 5.2 polegadas Full HD Android 4.4.4 KitKat GPU Adreno 330 2 GB de memória RAM 16 GB de memória interna Câmera traseira de 12 megapixels E câmera frontal de 2 megapixels 1 is α Amigos Amigos